Apesar do ser um personagem bastante poderoso naturalmente, os capitães recusaram ele em seus esquadrões. Mas será que você sabe quais são os motivos por trás disso? Acompanhe esse vídeo comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar 5 motivos do porquê isso aconteceu. E o primeiro motivo não é segredo para ninguém, é simplesmente o preconceito em Clover. Apesar de existir esquadrões que aceitam playbills como cavaleiros mágicos, há uma forte hierarquia social no reino, que possibilita que as pessoas que são no topo da pirâmide tenham mais oportunidades do que aquelas que estão na base, como pessoas da realeza sendo sua grande maioria mais poderosas do que pessoas da nobreza, pessoas da nobreza sendo mais poderosas do que pessoas da plebe, e os plebeus sendo mais poderosos do que os camponeses. Por causa disso, todos que são da realeza nem sequer precisam fazer o exame de admissão para virarem cavaleiros mágicos, enquanto os nobres se tornam cavaleiros mágicos rapidamente por serem mais dotados de mana do que plebeus e os camponeses. Já os plebeus demoram anos e anos para virarem cavaleiros mágicos, como podemos ver na história do Zare de Ali, e também quando o plebeu no término do exame de admissão frustrado, dizia que tentaria fazer o exame novamente no próximo ano. E os camponeses de Clover nem se falam, já que o Yami foi considerado até mesmo um louco pelo Jack, que é um dos maiores recrutadores de plebeus, só por causa que ele levou o Magna para o seu esquadrão. Dessa forma, quando o Assa aparece para fazer o teste de admissão e inúmeros antipássaros começam a ficar perto dele, indicando que ele não possuía nenhum pingo de mana, todos os esquadrões já sabiam que não havia a mínima chance de recrutá-lo, afinal, alguns esquadrões recrutam somente nobres e pessoas da realeza, como é o caso dos Águas de Prato e o Alvorecer Dourado, e outros só queriam saber de pessoas poderosas, como é o caso dos ex-leões carmezins. E por causa disso, quando a pessoa é zerada de mana, acaba sendo um forte indicativo que essa pessoa é totalmente fraca na maioria das vezes, e algumas pessoas achavam até mesmo que o Assa era um camponês e não o plebeu por causa disso. Mas eles não contavam que por trás da falta desse poder mágico tinha um imenso poder de anti-magia, que faria no futuro o Assa ser um dos magos mais destacados do reino clove, e dessa forma muitos se arrependeriam no futuro de não ter o recrutado. O segundo motivo é que o Assa não tinha muito controle dos seus poderes. No começo da obra, o Assa praticamente dependia da sua força física e dos seus treinos de espadas feitos pelo Fanzel Krug, sendo praticamente mais rápido e mais forte do que a grande maioria dos magos que estavam presentes naquele exame, fazendo até mesmo algumas pessoas pensarem que o Assa estava utilizando magia de reforço para tais feitos. No entanto, eles não imaginavam que tudo aquilo o Assa havia conquistado com muito trabalho duro. E isso acontecia por causa que o Assa não tinha controle total dos seus poderes de anti-magia, com o próprio não tendo nem mesmo ciência total das funções da sua primeira espada, já que somente depois que ele foi aceito pelo Yamisuke Hiro nos Toros Negros, que ele descobriu que as suas espadas, além de anular magias, também poderiam rebater magia dos seus adversários nos combates. Mas além disso, ele ainda não tinha as quatro espadas que ele tem hoje em dia, e muito menos suas transformações demoníacas como a Forma Negra ou Modo União, que são totalmente inconfundíveis com qualquer tipo de magia, então fazia total sentido que algumas pessoas achassem que aquela força, velocidade e poder de anti-magia do Assa era magia de reforço, o que poderia desanimar alguns capitães que não tinham a mesma visão do Yamisuke Hiro. Afinal, a magia de reforço sozinha não é uma das melhores magias do anime, visto que personagens como Ladros era ridicularizado quando criança por ter somente essa magia, nos mostrando que de fato é um motivo muito forte para os capitães que acreditavam nessa hipótese recusarem o Assa, fora que alguns capitães ficavam bem confusos no exame com o poder de anti-magia, e essa incerteza deixavam eles completamente inseguros de chamá-lo para os seus esquadrões, apesar do Assa ter derrotado o Sek no Manamana no exame de entrada. O terceiro motivo é que o Grimório do Assa era irreconhecível para a maioria das pessoas. Desde o começo da obra, a gente entende que o Grimório com trevo de três folhas existe fé, esperança e amor, já em um Grimório com trevo de quatro folhas há o Buangoro, e numa quinta folha reside o demônio. Por causa disso, nós sabemos que os Grimórios carregam um certo status no reino clove, afinal todos começaram a invejar ou enaltecer o Yuno por possuir um Grimório com trevo de quatro folhas, virando até mesmo notícia em todo o reino que ele tinha esse Grimório. No entanto, o Assa aqui tem um Grimório com trevo de cinco folhas, que faz ele ter mais potencial do que o Yuno, só continuou sendo zoado e desacreditado, e tudo isso acontecia porque ninguém reconhecia o seu Grimório. Afinal, apesar de nós, telespectadores, percebermos bem que aquele era o Grimório com trevo de cinco folhas, as pessoas do mundo de Black Clover enxergam aquele Grimório como algo velho e extremamente sujo, fora que ele também carrega uma energia totalmente escura que dificulta ainda mais a visão do trevo de cinco folhas, e por causa disso, poucas pessoas conseguiram identificar o trevo de cinco folhas daquele Grimório. Sendo essas pessoas o velho da Torre dos Grimórios, e também o William Venges, que provavelmente deve ter recebido a informação do Patry, que aquele Grimório era do Lich há muito tempo atrás. E vamos combinar que assim como o Grimório do Yuno fez ele receber muito destaque, facilitando a sua apresentação nos esquadrões, se o Grimório do Asta fosse limpo e novo, ele seria bem reconhecido entre as pessoas também, provavelmente facilitando a sua entrada para outros esquadrões além dos Toros Negros, até porque os poderes de um Grimório com trevo de cinco folhas são mais poderosos do que um Grimório com trevo de quatro folhas, como podemos ver na transição de poderes do Patry, quando a sua magia de luz se torna uma magia de luz demoníaca, ficando mais forte, mais rápida e mais densa do que a magia de luz normal. O quarto motivo é que o Asta falhou na maioria dos testes do exame. Para os capitães reconhecerem quem são os candidatos ideais para os seus esquadrões, é preciso que os magos do exame façam testes para demonstrarem suas habilidades para eles. Entre esses testes temos o de subir uma árvore, que é indispensável para magos que querem se tornar cavaleiros mágicos, algo que é deixado bem claro pelo Capitão William Venges. E o Asta não conseguiu subir nem mesmo o mísero milímetro do chão, deixando até mesmo o frigor leão capitão dos ex-leões carmesins intrigado com a falta de habilidade do Asta, falando que até mesmo alguém sem talento algum conseguiria no mínimo subir a vassoura. Mas como se isso não fosse o suficiente, o Asta conseguiu falhar em todos os outros testes que envolviam habilidades, como por exemplo o de tirar o alvo em movimento, explodir uma parede, criar coisas com magia de criação e também fazer uma planta florescer com a magia de desenvolvimento. Dessa forma, ao decorrer dos testes, o Asta queimava ainda mais o seu filme com todos os capitães, com eles ficando praticamente desesperançosos do que o Asta seria capaz de fazer se ele fosse um cavaleiro mágico. E o único teste que o Asta passou, muitos pensavam que foi por pura sorte, algumas pessoas pensavam até mesmo que ele tinha utilizado magia de reforço, o que dificultou ainda mais a entrada do Asta nos esquadrões, já que poucas pessoas entendiam que sua falta de habilidade é porque ele não tinha mana. O quinto motivo é que os capitães sabiam do comportamento do Asta. Se tinha algo que chamava bastante atenção no Asta neste exame, é que ele gritava bastante e não escudia de ninguém os seus objetivos, o que fazia várias pessoas rirem dele logo de cara e fazia até mesmo os capitães prestarem mais atenção nele, mas a atenção que o Asta recebia provavelmente não era muito positiva, afinal vamos combinar que ninguém quer alguém extremamente barulhento e com maus comportamentos em sua moradia, que no caso dos capitães seriam seus QGs. Com o Fergolinho algum tempo depois mostrando que é um desses capitães que não gostava do comportamento do Asta, apesar de gostar do Asta em si, e o Nozel Silva que não é surpresa para ninguém, sendo outro capitão que não gosta dos comportamentos do Asta. No entanto, o capitão Yamisuke Hiro é completamente diferente dos outros capitães, e esse comportamento do Asta foi mais destacado do que sua própria anti-magia para ele, afinal se não fosse o desejo do Asta de se expressar falando que um dia viraria o próximo rei mago, provavelmente o Yamisuke Hiro nunca teria o recrutado para o seu esquadrão. Até porque, desde sempre, ele vem recrutando pessoas diferentes do que podemos imaginar, sendo em sua grande maioria pessoas rejeitadas e delinquentes e desacreditados, como por exemplo o Magna que era um delinquente, ou então o Zoro Ideale que era um justiceiro, vigando a morte do seu pai. E o Asta foi alguém rejeitado e apesar de não ser um delinquente ele era desacreditado, com o Yamisuke Hiro conseguindo presenciar isso após as pessoas zombarem dele no exame, fazendo ele ganhar alguns pontos a mais com o Yamisuke Hiro. E apesar de ter seis testes no exame dos cavaleiros mágicos, o verdadeiro teste que o Yamisuke fez com o garoto foi o intimidando, fazendo a pergunta se de fato o Asta queria virar o próximo rei mago, mesmo sabendo que competiria com ele e outros capitães, com o Asta mostrando para nós que mesmo que ele estivesse com medo, ele realmente não voltaria atrás da sua palavra, falando que seria o próximo rei mago, e fazendo o Yamisuke Hiro em gargalhadas por achar aquilo interessante. E no futuro o Fergolion admite que se arrepende de não ter chamado o Asta para o seu esquadrão, e provavelmente os outros capitães também se arrependeram de não convidar alguém tão poderoso e de bom coração para os seus esquadrões. E como a gente já está falando do Asta, aproveita e vê a teoria de como o Asta poderá ter o segundo Grimório na tela final deste vídeo. Até mais! Tchau!